Temos aqui o choro de lamentação dos esquerdistas que já estão pedindo ineligibilidade do Tarcísio. É sério, rapaz. Sério. Um jurista para que possa nos ajudar a entender esse episódio que aconteceu em São Paulo relacionado a Guilherme Boulos e Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. E quem será que esse jurista chamado pelo UOL votou, hein? Quem será? No nosso programa, antes, o ex-juiz, nosso colunista Walter Mairov, te alertou para o crime eleitoral cometido em São Paulo. A gente está em contato neste momento com o professor de Direito Eleitoral da Fundação Getúlio Vargas, Fernando Neisser, já conosco aqui. Olá, doutor Fernando Neisser. Muito obrigada por atender nosso convite. Queria uma análise sua. Foi crime eleitoral cometido por Tarcísio hoje à tarde? Boa tarde, Fabiola, Kennedy, Léo. Um prazer estar aqui. Foi muito grave o que aconteceu, Fabiola. Isso é o que, dentro do direito eleitoral, a gente chama de condutas vedadas aos agentes públicos em campanha eleitoral e abuso de poder político. São previstos tanto na Lei Geral das Eleições, lá no artigo 73, quanto na Lei Complementação. Tudo isso sem eles sequer explicarem qual foi o crime, né? Então, assim, primeiro você é julgado, depois eles vão falar o que ele fez. Jornalismo, né? Primeiro mostrem os fatos, depois a opinião, mas na UAP a opinião vem primeiro. 64,90 no artigo 22. É o mesmo tipo de conduta praticada pelo Bolsonaro quando usou a máquina pública nos eventos do 7 de setembro para beneficiar a sua candidatura. O uso da máquina pública pode ter várias facetas. Vai desde a distribuição de cestas básicas, de benefícios, mas também pode acontecer do uso das forças policiais para perseguir opositores. E qual vai ser a punição a ele? Porque se fala que é semelhante ao que aconteceu com o Bolsonaro, como o senhor falou. O governador pode, por exemplo, ser caçado por algo desse tipo? E, complementando, Nacer, boa tarde, ele pode ficar inelegível, que nem o Bolsonaro? Quem seria caçado nessa história seria o candidato beneficiado por essa conduta ilegal. Portanto, Ricardo Nunes e sua chapa. Mas as pessoas consideradas responsáveis pelo ato abusivo, e aí o governador e o próprio prefeito que participou do evento, seriam condenados a ficar inelegíveis por oito anos contados dessa eleição agora. E aí, por exemplo, agora o senhor falou o candidato beneficiado no caso Ricardo Nunes. Mas em relação ao governador, que tipo de investigação deveria ser feita e qual seria a punição exata ao governador? O governador, ele ficaria inelegível, Fabiola. Ele permanece no mandato, e esse mandato que ele está exercendo não poderia ser caçado pela justiça eleitoral agora, por um fato praticado em outra campanha eleitoral, mas como ele seria considerado responsável pelo ato abusivo, ele tomaria uma pena de inelegibilidade de oito anos, a partir de 2024 e, portanto, até 2032. Esse é o cenário mais previsível numa situação como essa. Eu acho que a justiça eleitoral, ela avalia a gravidade do abuso e ela olha dois elementos, ela fala em gravidade objetiva e gravidade subjetiva. Objetivamente é o quanto aquilo se difundiu na sociedade, não há dúvida que esse foi o tema do dia, hoje no segundo turno, uma entrevista... Estão três minutos de vídeo e até agora tem o que que eles fizeram, né? O que que ele fez, cara? Nossa, do jeito que eles pintaram, ele saiu ali assassinando as pessoas em cima de um carro, o que mais? A gravidade subjetiva, convocada pela maior autoridade do Estado, tem gravidade objetiva, fora de qualquer dúvida, e a gravidade subjetiva é o quão inaceitável, o quão reprovável é essa conduta. E não me parece também aqui haver qualquer dúvida com relação a isso. Nós estamos falando de algo feito no dia da eleição, onde não há tempo do candidato... Algo? O que é esse algo? O que é esse algo, Fernando Neisser? O que ele fez? É destacado poder se defender, poder mostrar os seus argumentos, até escrevi agora recentemente um artigo, deve ser publicado no UOL logo mais, o Marçal ele ainda fez a fake news dele dois dias antes da eleição, houve tempo hábil no sábado para que aquilo fosse desmascarado, então é ainda mais grave algo com essa força, com esse impacto no próprio dia das eleições. O doutor Neisser, por exemplo, pode ir, querido, pode falar. Não, eu só queria... O doutor, para mim, parece que está claro, pela gravidade da coisa, que haveria motivo de uma punição máxima para o Tarcísio. Punição máxima da coisa. Punição máxima, no caso, seria a ineligibilidade por oito anos. Mas se ela não acontecer, que outras medidas punitivas podem ser tomadas em relação a ele? E como é que é a tramitação disso? Começa que agora, claro, tem que terminar lá no TSE, mas conta pra gente. O que tu acha, por exemplo, provável politicamente que haja a pena máxima? René, eu acho que a justiça eleitoral tem mostrado nos últimos anos que ela tem tratado todos os lados do jogo da mesma forma. Ah, claro! Tem que ter confiança na imparcialidade da justiça eleitoral, tanto aqui em São Paulo, quanto do TSE. Óbvio, dos dois lados. Esse processo começa na primeira zona eleitoral aqui de São Paulo. Então, ele começa com um juiz de primeira instância, já foi ajuizada a ação pela campanha do Boulos, o advogado da campanha já apresentou a ação hoje. Isso vai passar por uma fase de produção de provas, vai se ouvir testemunhas, apresentar documentos. É uma ação que pode demorar talvez uns dois, três, quatro meses pra ser julgada, não é uma ação mais longa do que isso. Contra uma decisão, seja pra condenar, seja pra absolver, cabe recurso ao TRE, ao Tribunal Regional Eleitoral aqui em São Paulo, e depois cabe recurso ao TSE em Brasília. Normalmente, uma AIGE, que é o nome que a gente dá pra essas ações de investigação judicial eleitoral, nas eleições municipais, é uma ação que até chegar no final, demora algo perto de uns dois anos pra que ela já esteja no TSE pra ser julgada. Em relação a Nunes, né? Em 2026. É, 2026. Quer complementar alguma coisa? Não, não, é que... Se concretamente tem essa chance dele ficar inelegível, senão que outra pena que ele pode receber, o governador no caso? Queria dizer, ele pode receber uma multa e a inelegibilidade, ou só uma multa. Essas são as duas possibilidades. A lei, ela fala de multas de 5 mil UFIR, que é um pouco mais de 5 mil reais, a 50 mil UFIR, um pouco mais de 50 mil reais, e inelegibilidade se houver gravidade. Esse juízo da gravidade, claro que tem um elemento subjetivo por parte da Justiça Eleitoral. De averiguar se aquilo teve um grau determinante no processo eleitoral. E a gente sabe que pra isso envolve não só as pessoas ali envolvidas, como a diferença de votos na eleição. Uma eleição muito apertada, uma conduta pode ser considerada mais grave do que numa eleição de 80 a 20. Agora, doutor Nari, só uma última questão, que daqui a pouquinho abrem as urnas. Em relação ao Nunes, por exemplo, caso, o senhor falou aí da possibilidade de uma cassação. Ele é prefeito atual, não aconteceria isso ainda nesse ano, mas aconteceria em janeiro, é isso? E aí, automaticamente, o segundo colocado assume ou uma nova eleição precisa ser convocada? No Brasil, Fabiola, nós não temos mais hipótese de segundo colocado assumir. Se você tem uma decisão dessa, a decisão de primeira instância, ela não tem efeito automático. É preciso que haja uma confirmação dessa decisão pelo TRE. Então, esse processo continuaria. Se o Ricardo Nunes for vencedor nas eleições, ele assumiria em 1º de janeiro. Mas, vindo uma decisão do TRE, ele perde o mandato. E quem estiver na presidência da Câmara, assume. Porque uma cassação como essa afeta a chapa inteira. Então, o vice não assume nesse cenário. E fica alguém na presidência da Câmara prefeitando em São Paulo até que você tenha uma definição do TSE. Se o TSE confirma a cassação, manda convocar novas eleições suplementares pelo término do tempo até o final do mandato. Não existe mais hipótese no Brasil do segundo colocado assumir. Nárcia, bem brevemente, tem uma coisa. O governador Tarcísio e defensores do governador Tarcísio aliados estão falando que, ah, mas os bilhetes são verdadeiros. Olha, aos 7 minutos e 50 a gente ouve falar de bilhetes. E bilhetes, dá algum contexto nessa notícia para não ser 100% subjetiva? Deu de verdade. Do ponto de vista legal para o que aconteceu e da forma como aconteceu esse pretensio abuso de poder político, faz diferença os bilhetes serem reais ou não? Não, é irrelevante, Léo. Esses bilhetes a serem, de verdade. Não sei que bilhetes, mas eles são verdadeiros e são completamente irrelevantes. What? Lembra aquele meme, é verdade esse bilhete, mas a serem verdadeiros os bilhetes, eles teriam sido apreendidos no dia 12 de setembro, há praticamente um mês e meio. E o caminho correto é isso ser encaminhado para uma investigação pelo Tribunal Regional Eleitoral, para a Polícia Federal, que é quem averiga eventuais crimes eleitorais, e a gente estaria falando de um crime eleitoral. Não há qualquer justificativa para o governador do Estado se emiscuir nessa história, muito menos no dia da eleição, para algo que teria acontecido há quase 45 dias. Ponto, inclusive, o nosso repórter Wesley Durães, ele fez aqui uma apuração com o próprio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, afirmando não ter recebido um relatório da Inteligência da Secretaria de Segurança Pública sobre esses supostos bilhetes. Isso não foi enviado à Justiça Eleitoral. Isso foi recebido, como a gente trouxe aí... Isso o quê? Isso... Porque vocês evitam tanto falar. Tanto. E a informação pelo próprio governador... ...em entrevista coletiva. Esse suposto dos bilhetes interceptados... Suposto dos bilhetes do quê? ...do PCC orientando o voto em... Aos 9 minutos, 9 fucking minutos, a apresentadora Fabiola Sidraus resolve falar do que se trata. Bilhetes do PCC orientando o voto no Poules. Aí a gente vai para as cadeias onde o PCC controla e todo mundo votou no Poules. Ah! Esse bilhete é verdadeiro. Os ladrões votaram no Poules. E é o Tarcísio que tem que ser caçado. Meu Deus do céu, velhão, velhão. Na hora que ela fala do PCC, os caras até olham para baixo assim. Melhor não comentar, né? Melhor ficar quietinho, né? Poules não foi enviado ao Tribunal Regional Eleitoral. O que o Uau apurou é que o TRE tomou conhecimento pela imprensa desse caso. Foi através da imprensa que a Justiça Eleitoral ficou sabendo desse caso tão grave que, como o senhor falou, aconteceu em setembro. Tão grave. Eles não se posicionaram a respeito disso. Dizem que não há uma oposição oficial sobre isso, porque não receberam. Eles ficam repetindo em setembro como se tivesse alguma diferença. Ah, tá. Foi setembro. Uau. Ah. Legal. Ou seja, eles já estão fazendo isso desde o primeiro turno. Ou vocês acham que no segundo turno não teve orientação do PCC? Pelo amor de Deus, mano. E está marcada no fim da tarde de hoje uma entrevista coletiva para falar sobre as eleições. Vamos saber se o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo vai se pronunciar sobre isso. Mas é uma informação extremamente importante. Se não chegou a Justiça Eleitoral brasileira, mesmo estando aí nas mãos do governo do Estado de São Paulo, desde setembro, como o governador disse e como o senhor mesmo agora ressaltou. Doutor Neisser, agradeço demais a sua informação aqui e também a sua participação. Um bom final de dia aí para o senhor. E até a próxima. Tchau, tchau.